Oiê, tô de volta com o tema trabalho em redes sociais. Apareceram muitas perguntas, eu fiquei muito feliz, então eu quis dividir o vídeo pra não ficar uma coisa extra longa e aí vou retomar o vídeo de onde eu tinha parado no outro. As parcerias que você fecha, a maioria te pagam com dinheiro ou com produtos? Eu vou responder essa pergunta falando do meu caso, porque isso varia de A a Z. Normalmente existe a questão financeira atrelada numa divulgação, então sempre existe um pagamento. Quando é um produto que eu vou gastar, que eu vou comprar, vou dar um exemplo super prático. Eu vou fazer o quarto do Tom e eu quero um trocador novo, eu vou forrar, preciso forrar minha poltrona. E aí vem uma marca que me oferece, olha eu queria te dar uma poltrona e tudo mais, Como eu sei que eu vou gastar com isso, de repente eu aceito uma parte em permuta. E aí a outra parte fica também, sempre tem uma questão financeira, no meu caso, envolvida. Porque isso é um trabalho, esse é o meu trabalho e como todo outro trabalho, há uma questão financeira envolvida. Agora, se é um produto que, ah, eu olho e falo, ah, legal, eu gosto, eu uso, mas eu não vou gastar efetivamente nesse mês, provavelmente essa divulgação vai ser 100% em dinheiro. Então assim, cada caso é um caso, mas normalmente tem dinheiro envolvido. Qual a reação do seu marido quando você começou? Eu acho legal também falar isso, porque eu acho que no meu caso, quando eu tô compartilhando maternidade, quando envolve família, mais do que numa blogueira de moda ou numa blogueira de maquiagem, eu acho muito importante o nosso alinhamento. Então o Diogo tá comigo desde o começo. Eu lembro do dia, claramente, que a gente tava decidindo mudar o meu nome, porque eu já compartilhava no meu perfil pessoal, eu comecei compartilhando, compartilhando, e chegou uma hora que eu falei pra ele, eu queria um nome, eu queria que as pessoas soubessem que eu virei uma chavinha e agora eu tô levando isso aqui muito a sério. Na verdade, eu já tava levando a sério, mas eu entrei de cabeça, então eu falei, eu quero mudar o meu nome. E eu lembro claramente que a gente tava em Mogi, na casa da minha mãe, e a gente passou quase que uma madrugada em claro, discutindo o nome, olhando no Instagram se era viável aquele nome ou não, né, se já tinha um perfil com aquele nome. Então assim, o Diogo é extremamente envolvido, ele valoriza o meu trabalho, ele sabe que isso é um trabalho, então é realmente quem me ajuda, a pessoa que mais me ajuda. Ele me ajuda com pauta, ele me ajuda às vezes na captação, ele me ajuda tirando foto, ele tá lado a lado comigo, podia virar pais atuais, sabe assim? Você criou um perfil no Insta e começou? Precisou de ajuda externa pra conseguir seguidores? Bom, aqui eu já até respondi um pouquinho. Eu comecei no meu pessoal, comecei a compartilhar, a trazer conteúdo, e aí, num dado momento, eu só mudei o nome, eu fiquei com o mesmo Instagram. Eu não tive ajuda externa pra conseguir seguidores, eu tinha amigas, eu comecei a criar amizades, mas assim, não teve nada... Ah, você comprou seguidor no começo? Não, nunca comprei. Você impulsionou no começo? Não. Assim, foi muito orgânico e muito passinho de formiguinha. Os primeiros 5 mil, os primeiros 10 mil foram suados e levaram meses e mais meses de compartilhamento diário pra que as pessoas vissem e chegassem. Tem sempre assim, né, ah, o familiar que ajuda e compartilha no Facebook alguma coisa, mas são pessoas comuns, não teve ninguém grande, assim, super por trás no meu começo. Já vi você falando de enviar vídeo pra cliente, são vídeos pra internet ou TV? São vídeos pra internet, o meu canal é no YouTube. Como que funciona, né, normalmente o cliente me contrata, aí ele me fala que produto ele gostaria de divulgar, aí normalmente eu crio um roteiro, né, uma pauta, ele aprova esse roteiro, aí eu gravo o vídeo, edito o vídeo, mando pro cliente aprovar esse vídeo, ver se eu contemplei tudo que tava no briefing, ver se ele quer alguma alteração, e aí ele me retorna, falando, tá aprovado? Ou não, altera tal parte, tal parte. Às vezes acontece de você ter que jogar o vídeo inteiro fora e gravar de novo, porque o vídeo é editável até certo ponto, né, se você deixou de falar alguma coisa, não tem muito como fazer. Às vezes dá pra fazer uma emendinha ou outra, mas normalmente precisa fazer toda uma captação. É difícil isso acontecer, porque normalmente o briefing vem bem detalhado, mas já aconteceu. Você consegue usar as redes sociais como distração também? Super! Eu sou viciada nisso, é meu hobby, assim, eu adoro, eu sou muito usuária, sou seguidora de vários perfis de acompanhar, de me inspirar, de me influenciar, então, super! Quando você começou a postar mais, você tinha vergonha de amigos e família verem? Eu acho que quando você começa, dá um pouquinho, eu tinha um pouquinho, justamente porque no começo a pessoa ainda não entendeu direito, né, ah, ela quer isso, ela tá levando com seriedade, ou ela tá simplesmente compartilhando isso aqui, tipo, fica meio aquela coisa no meio do caminho. Eu tinha um pouquinho, mas eu comecei literalmente compartilhando pra essas pessoas, amigos e familiares, porque eu assumi, eu peguei a minha rede particular e comecei a compartilhar. Então, eu tive que vencer essa barreira, eu tive que guardar a vergonha e compartilhar mesmo assim, se era isso que eu queria. O que você acha sobre quem compra seguidores, ou faz concursos pra ganhar seguidor? Bom, eu acho compra de seguidores desonesto e besteira, porque o número vai inflar, mas você não vai ter uma troca real com as pessoas, né, você não vai ter engajamento, as pessoas não vão curtir, as pessoas não vão comentar, as pessoas não vão ouvir o que você tá falando, porque não são pessoas reais do outro lado. Então, eu acho meio, assim, um tiro no pé. Uma marca que te contrata só pelo número, né, que você tem ali, você nunca vai entregar o que ela tá esperando, porque se não são pessoas reais, se ela comparar com qualquer outra pessoa do mesmo tamanho, a sua influência, o seu engajamento vai ser pior. Então, eu acho uma furada. Acho que é querer cortar caminho, sabe? É muito fácil você começar e ter um bando de seguidores, mas a que preço, né? É real? A questão do concurso ou de sorteio, eu vejo de outra forma. Eu vejo como uma grande vitrine. Então, por exemplo, ah, eu vou participar do sorteio de uma menina que tem 5 milhões, e ela vai lá apostar. Eu estou aparecendo no perfil daquela menina. Então, eu tô usando esse serviço, né, esse sorteio como uma vitrine. E a pessoa vai me seguir ali pelo tempo do sorteio. Aí, cabe a mim se eu vou reter essa pessoa, se ela vai gostar do meu trabalho, se ela vai se identificar com aquilo que eu compartilho, ou não. E aí, acabando o sorteio, ela vai sair. Então, eu não acho desonesto. Eu acho que é uma forma de investimento, como uma vitrine, para alguém que tem o seu nicho, e para alguém que tem mais seguidores que você. A Lelê entende o que você faz na internet? A Lelê não entende. Ela brinca, assim, eu acho até engraçado. Às vezes, ela tá brincando com a boneca da ela, e ela fala assim, ah, eu conheço você, eu te vi no Stories. Tipo, uma coisa que ela ouve de alguém de fora. Mas ela não entende o que é isso. Ela não tem noção da dimensão. Ela não tem noção que o que ela vê no YouTube foi uma pessoa que gravou. Então, eu acho ela muito nova ainda para isso. E eu resguardo muito ela dessa parte também. Assim, eu só envolvo ela num trabalho se é alguma coisa divertida para ela. Dificilmente eu vou levá-la em algum lugar que ela vai se sentir estranha, ou constrangida, ou fazendo efetivamente um trabalho que não tá sendo legal. Por exemplo, ah, eu levei ela num trabalho no shopping que era uma caça aos ovos. Tipo, maravilhoso. Que criança que não gosta de caça aos ovos. Agora, se eu for levar ela numa palestra, tipo, ela não vai curtir a palestra, ela não vai estar presente ali, aquilo não tá conversando com ela. Daí, eu acho que não é trabalho. O trabalho é meu, não é das meninas. Já conheceu alguém do meio e se decepcionou sem dar nome aos bois? Adoro o seu trabalho. Eu acho que, como em qualquer outra profissão, tem aquelas pessoas que são mais chegadas suas, tem aquelas pessoas que você gosta, mas, enfim, você não é tão íntima, não conhece muito. Eu acho, assim, uma coisa muito natural. Eu não tenho, assim, uma pessoa específica que eu olho e falo, nossa, que decepção. Eu acho que tem aquelas pessoas que eu tenho mais afinidade e tem outras que eu não concordo com coisas que fazem. Mas, decepção, eu acho que vai muito também, assim, do que você esperava daquela pessoa ou de você ter se jogado numa relação e a pessoa ter demonstrado algo diferente. Eu acho que eu sou um pouquinho mais reservada. eu vou me abrindo aos poucos, assim, então, nunca tive. Na verdade, eu acho que eu muito mais ganhei do que me decepcionei. Como eu falei, eu era muito consumidora, né, eu sou consumidora de rede social, então, tinha gente que eu admirava, tinha gente que eu acompanhava e que hoje tá no meu hall de amizade. E não teve nenhuma decepção, pelo contrário, teve surpresa, é gostoso, é conviver, ter aquela pessoa perto de você. Não vou citar nomes porque eu inevitavelmente esqueceria de alguém, mas eu considero que eu ganhei muitos presentes trabalhando na rede social e muitas das amizades que eu tenho hoje vieram através do meu trabalho. Você se preocupa muito com like ou não liga muito se tem uma foto, se uma foto não render tanto? Eu me preocupo, né, esse é parte do meu trabalho. Então, dizer que eu posto e nem olho seria uma mentira da minha parte. Eu me preocupo, sim. Eu me preocupo com a foto tá bonita, eu me preocupo com o que eu tô passando, eu me preocupo se eu fui clara, eu me preocupo se eu tô transmitindo o conteúdo que eu gostaria, se as pessoas estão se identificando, se conectando. É muito gratificante quando você expõe uma ideia, quando você expõe algo que você viveu e você percebe que tem muita gente ali se identificando e vivendo a mesma coisa e tipo, tamo junto, sabe? Então, é uma preocupação diária. Você coloca metas pra si mesma, tipo, estipula quando tem que postar algo ou segue como dá? Eu brinco que eu sou formiguinha trabalhadora. Se eu me propus a fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa a quase custe o que custar. Se eu me propus a ter vídeo duas vezes na semana no YouTube, às nove da manhã, vai ter vídeo no YouTube. Não importa se as meninas ficaram doentes, não importa se eu não tive ajuda, não importa se minha semana foi corrida, isso pra mim é um compromisso. É um compromisso que eu assumi comigo mesma, é um compromisso que eu assumi com vocês, né, que me assistem. Eu acho que o vídeo novo, o post novo, é uma nova oportunidade da gente trocar, da gente se conectar. Então, eu encaro isso com muita seriedade. E eu sei que o meu cliente também espera isso de mim, né, a marca que acredita em mim também espera isso do meu trabalho. Então, eu mantenho, procuro manter sim muito sério essa questão do dia, do horário, da frequência, isso pra mim é muito importante. Eu não sigo como dar, sabe assim, meio, ah, não, é um trabalho. Qual característica sua você considera indispensável no seu trabalho com redes sociais? Como eu falei, eu acho que a dedicação e a disciplina é muito importante, né, você não tem um chefe, você compartilha sua vida pessoal, então às vezes é muito fácil misturar justamente com a pergunta anterior, ah, hoje não deu, hoje eu tô corrida, hoje eu não tô com paciência, hoje, e aí, aí você tá sendo um usuário de rede social, né, então eu acho que dedicação, comprometimento, respeito, é aquilo que eu falei, né, respeito com quem eu tô falando, é respeito comigo mesma, é respeito com a pessoa que me contratou, e na verdade eu tô fazendo coaching e tô fazendo uma outra questão com marca, que as duas trouxeram isso pra mim, nossa, você fala muito a palavra respeito, e isso pra mim é um valor muito importante, assim, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu, o meu, a minha liberdade termina onde começa do outro, sabe, eu acho que a gente tem que ter muita noção do nosso espaço, isso não só na rede social, na vida, em qualquer profissão, eu acho respeito super fundamental, e eu acho também uma questão, uma característica muito importante pra rede social é carisma, né, é você se conectar com a pessoa, é você se abrir, você falar verdadeiramente, né, você olhar pra pessoa, então eu acho que você consegue fazer com que as pessoas te conheçam, que saibam da sua verdade quando você efetivamente se conecta, eu acho que a gente vê, assim, quem compartilha, mas não entra muito no pessoal, quem mais abre a vida, então eu acho que o carisma é uma questão muito importante no meu trabalho. O que o marido acha de te ver no celular gravando o dia todo, inclusive nos passeios? Eu quis colocar essa pergunta porque eu já brinquei, né, que é trabalho, é hobby e tudo mais, às vezes eu ganho bronca no sentido de, ah, tipo, você não tá trabalhando, você tá no celular fazendo nada, larga isso aí, vamos ficar aqui, como eu acho que muitas pessoas devem receber, eu acho que a gente é uma geração hoje que tá muito viciada, né, a gente não viveu isso, de repente, né, o celular, a tecnologia pingou no nosso colo e a gente hoje tá indo um pouquinho pro outro extremo, do a gente vive com o celular na mão, eu acho que a nossa geração tem bastante o desafio de encontrar esse equilíbrio. ele respeita, ele respeita e ele me incentiva e ele valoriza quando é trabalho, né, então, eu não ganho bronca porque eu tô trabalhando, ele entende que eu compartilhar um passeio é natural, é uma pauta, é um conteúdo, é uma dica que eu tô dando, mas ele também entende quando eu não tô fazendo nada e fala, ô, né, larga o celular. E uma coisa que eu acho importante ressaltar é que, às vezes, passa a sensação que a gente está 24 horas com o celular, né, o dia todo. E não é assim, né, você compartilha momentos do seu dia, então, se a gente tá fazendo um passeio e eu compartilho, tudo bem, é um período, mas vamos viver também sem celular, né, vamos ver aqui com as meninas, é tudo saber dosar, encontrar esse equilíbrio entre compartilhar, entre viver, só viver, sem mostrar nada e a gente segue buscando esse equilíbrio. Quais são os pontos que você considera positivo e o que não é tão legal assim? Bom, positivo, eu gosto da flexibilidade que eu tenho de definir o meu horário de trabalho, eu gosto de poder estar em casa e acompanhar as meninas, eu gosto muito do... eu ser a minha chefe, então, assim, eu compartilho aquilo que eu gosto, aquilo que eu me identifico, eu faço com amor, assim, eu consigo colocar muito de mim no meu trabalho e não tem ninguém que vai tirar isso, né, assim, não, não, faz menos isso, faz mais aquilo, é muito uma decisão minha. E o ponto mais, 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 assim, mais positivo, mais gratificante é o carinho que eu recebo, é a sensação boa de saber que eu toco vidas, que eu ajudo pessoas, então, é infinitamente muito mais carinho do que qualquer coisa, eu vejo que muito se fala, assim, de haters, de coisa, desse lado negativo, positivo, mas o positivo é muito, muito, muito maior, então, eu acho que é o que tem de mais legal no meu trabalho, em poder vivenciar isso, e o que não é tão legal assim, é, essa questão do hater é, e não porque o hater é como se fosse um ódio gratuito, mas muitas vezes a pessoa aponta coisas que incomodem você, e não é fácil a gente lidar com as nossas sombras, eu acho que requer um amadurecimento muito grande da gente, uma outra coisa não tão legal assim, e não só na minha profissão, mas, por exemplo, trabalhar de casa, o mesmo ponto que eu coloquei como positivo, também é um desafio, não é fácil você ter a disciplina do horário, você conseguir separar as coisas, você conseguir tranquilidade para fazer o seu trabalho na hora que você está querendo fazer, que você está focada naquilo, então, é bastante desafiador. Qual a parte, digamos, mais difícil de trabalhar com a rede social? Eu coloquei essa pergunta que é complementar porque eu queria relatar aqui uma outra coisa. Essa questão de trabalho se misturando com o pessoal, eu vejo que, assim, não tem muito horário de trabalho, não tem um horário comercial, como eu falei, é fim de semana, é férias, é tudo mais, e muitas vezes, eu sou, por exemplo, eu sou acionada por uma marca no direct, 10 horas da noite, e eu respondo, porque eu estou com o celular na mão, porque eu gosto, eu faço com prazer, quando eu recebo também de uma marca, é gratificante pra mim, só que eu acho que isso no longo prazo, até participei de uma palestra recentemente, que fala disso, né, do quanto a gente não se desliga, do quanto a gente está com síndrome do pensamento acelerado, então eu acho isso muito delicado no longo prazo, eu acho muito importante a gente saber diferenciar, saber a hora que eu estou sendo sua mãe, e saber a hora que eu estou compartilhando, e saber a hora que está ok eu responder uma marca, ou está tudo bem eu deixar para o dia seguinte, mas muitas vezes, na ansiedade, eu não deixo, eu respondo bem à noite, eu respondo numa hora que eu não estaria efetivamente trabalhando, então eu acho essa parte difícil de gerenciar, porque a gente realmente está vivendo essa coisa da rede social, e às vezes é muito simples você exagerar e nem perceber, nem se dar conta disso. Uma outra parte difícil que eu vejo do meu trabalho, é que assim, quando você está no seu trabalho, por exemplo, você é um advogado, e tudo que você está fazendo ali, você entende que você está sendo remunerado por isso. No meu trabalho, algumas coisas são, e muitas não são, né, então o meu compartilhamento diário, meus stories, meus posts, muitos dos meus vídeos, eu faço porque eu faço, eu faço porque eu compartilho, porque eu troco experiências, porque eu estou colocando ali conteúdo, e eu vejo que assim, por ser um trabalho super novo, existem uma gama de pessoas, de marcas que valorizam, e outras que não. Tem gente que leva só assim, ah, compartilha aí, sabe, meio, poxa, mas e tudo que eu faço, e todo o trabalho que eu tenho, e existem outras não, então, eu procuro sempre me associar com marcas, com empresas, que além de eu acreditar, valorizem, entendam que isso é um trabalho, que não é simples, por exemplo, você não vai num, sei lá, num arquiteto, esperando que ele vai te dar de graça um projeto, mas muita gente vem pra mim esperando que eu poste, que eu divulgue, que eu faça qualquer coisa, simplesmente porque a pessoa quer, é diferente quando eu quero compartilhar, que nem eu falei, quando eu quero dar uma dica, porque eu estou entendendo que eu quero, eu simplesmente estou ali, dividindo o meu dia a dia, e eu entendo que vai facilitar, então, essa desvalorização acontece muito ainda no meu trabalho, e é uma coisa chata de lidar, é uma parte difícil. Por último, financeiramente, é viável? Essa pergunta, assim, a questão financeira, eu vejo que foi o lado que mais pipocou, é, sendo muito prática, é viável, mas, de novo, são profissionais e profissionais, é dedicação, é esforço, a coisa não acontece imediatamente, eu me dediquei por mais de anos, sem ter retorno financeiro, é como você começar um negócio, é você plantar, para uma hora você colher, então, não ache que você vai começar, e que no mesmo mês, você vai ter retorno financeiro, ou, nos primeiros meses, talvez você tenha, e legal para você, não é uma coisa linear, mas, eu acho que via de regra, não acontece rápido, requer, muita dedicação, e muito esforço, ganhando zero, e aí, depois, num dado, num determinado momento, você começa a ganhar, hoje, é financeiramente viável para mim, é, mas, é aquela coisa, né, assim, ver as pingas que eu tomo, não ver os tombos que eu levo, então, quanto eu demorei para chegar aqui, o quanto, eu me dediquei, e tudo mais, sem ganhar nada, é isso, espero que vocês tenham gostado, respondi tudo na maior sinceridade do mundo, não se esqueçam de curtir, e comentar aqui embaixo, tchau, 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 tchau,